Música Foguem tudo no nosso canal, freguemos galera ideia sobre aqui galera, bom hoje estamos com mais vídeo de Minecraft Na verdade Minecraft, calma deixa eu fazer de novo vai Foguem tudo no nosso canal, freguemos galera ideia sobre aqui galera, bom hoje estamos com mais vídeo de Minecraft Pocket Edition E bom galera, pra trazer pra vocês mais um addon, já trazemos um aqui no canal, nossa minha boca tá batida Não posso falar muito, me deram um soco, meu Deus, mentira, não sei, eu bati minha boca Então galera, eu estou aqui com esse addon né, hoje que é o addon do ogro, tá ligado É, aí você fala, nossa Fairei agora inventaram até um ogro pro Minecraft Pocket Edition Não, é um mod, é um addon né, eu costumo dizer que addons são mods Porque tem gente que fala assim mods, mas é com mod, porque addon é um mod Você tem que instalar um mod, é um mod, ou uma textura em forma de mod Galera, assim, ele vai adicionar um ogro, mano, que é muito forte mesmo Então, pra você spawnar ele é melhor você se equipar, e o addon tá aí na descrição E eu vi ele no canal do Master PE, tô dando um apoio lá E outra coisa que eu queria falar pra vocês, é também que a gente tá com o celular novo aqui pra gravar, tá ligado Ó, ó, vou botar até aqui ó, um barra, calma, vem aqui ó, ó, barra, é, dificult, dificult Ah, não tem dificult aqui né, dificult 3, barra, dificult 3 Nossa, aqui, ah, no Minecraft Pay ainda não tem dificult, é só fazer um negocinho aqui ó Cadê? Ah, tá aqui Beleza galera, a gente já coloca pro dificult aqui, dificult difícil aqui Que não vai ter nenhum erro, nenhum lag, porque é celular novo Na verdade o celular não é meu, tô com um L, um L, um L1 aqui né Não, é J1, J1 Galera, esse daqui é o da minha mãe, só que eu tô comprando o mini, ok? Então em breve, novo celular, mas por enquanto vou usar aqui o da minha mãe mesmo, tá ligado? Esse addon então vai trazer nada mais, nada menos que o ogro né O ogro, deixa eu dar logo um barra game mod, um game mod 0 Que barra game mod 0 né, barra game mod 0 Aqui galera, só pra mostrar pra vocês, então vou me armar aqui pra mostrar pra vocês quanto, quanto, quanto já Vou mostrar pra vocês aqui quanto, o, o, quanto, mano A espada tem que vir pra cá, mano, eu quero a espada aqui Ah tá, eu tô, eu tô lerdo, não tô sabendo mexer mais no Minecraft PE Quanto o ogro é forte, tá ligado? Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês, vocês vêm aqui Barra, barra Sumon Sumon, aqui Iron Aqui, Iron Golem Aí vocês dão um espaço Coloca, cadê o tio? Coloca, cadê o tio? Cadê? Aí coloca tio aqui É, outro tio Três tio na verdade aqui Aí, eu acho que o nome disso é tio, não, tô me esquecendo Ah tá Aí você coloca aqui, spawna Ele vai logo bater, vai logo bater e tá quase me matando Ufa Muita sorte mesmo que ele não me matou Galera, e esse mob aqui, ele tem 400 de CP Então se você for matar ele, esteja bem equipado Eu peguei uma armadura de aero aqui, ó Mesmo todo com regeneração, olha ele dando hit aqui em mim, ó Cadê? Mano Ah, ele fica meio bugado aqui Olha aqui, galera, ele já tinha três coração Se você for colocar um ghast, ele não vai tirar nenhum coração, mano Ele tira um coração em meio, na verdade Porque tá com regeneração Essa regeneração da capirota muito forte, mano Tá ligado? E olha como ele fica, ó Ó, 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 ó Ficar de longe aqui, ó Dando arco nele Aqui, ó Mano, eu tô sem flecha Ah, eu tô sem flecha Nossa Que lerdo, hein Que lerdo, hein Minecraft e Fire, né Dá pra não ter pecado o flecha Ele tem 400 de vida, mano Então vai demorar muito pra você matar ele Chama seus amigos É... Ainda não testei se pega Adam Sem você Se os seus amigos estarem E pega pra eles também Não testei isso daí Ainda mais Deixa aí nos comentários, ok, galera Ó, vai ter muito difícil Nem com espada de Dima Eu já dei bastante shit nele Ah, você pode vir aqui Mano, eu tenho que... Ai, eu morri Lembrando que se você não estiver equipado Ele vai matar você Eu acho que só com hit, né Parece que é isso Ah, essa daqui Essa daqui Foge, Fai Ele foge Pega outras coisas Pega outras coisas Come a capiroto Come a capiroto Come a capiroto Olha ele aqui Olha ele aqui Ainda bem que comei uma capiroto E de boa Você pode colocar até uma larva aqui Pra tentar matar ele Só que vai ser bem difícil, tá ligado? Porque ele é muito forte Então fica aí Fica aí, Aaron Golly Aaron Golly não O... O... Não posso resistir ao Fire Se eu não morro E eu tive que colocar aqui larva Pra matar ele Que tirou bastante de vida dele Então, galera Basicamente o Addons é esse Se você gostou Não se esquece de avaliar com like Deixa aí nos comentários O que você achou, galera Se inscreva no canal Se você quer virar um RDK aí Se você quer virar um mito aí Um rei dos arqueiros Só se inscrever aí Que é muito bacana Que a gente tem vídeo Mano, de Minecraft PE E Minecraft minigames Na verdade, só minigames, né Por enquanto Mas eu tô pensando em criar série nova Vocês que decidem, hein Olha que vista bonita Esse porr do sol Que vai fazer agora, galera Então, basicamente, foi isso Passa nosso Twitter Instagram, Facebook E... Fui!